Associações que trabalham em prol das pessoas com deficiência, governo e sociedade civil reuniram-se na beira para discutir a produção de um manual de reabilitação baseada na comunidade. O objetivo é criar instrumentos que facilitem as atividades dos ativistas que trabalham nesta área. Este evento eu digo que valeu a pena, foi bom, temos estados aqui para finalização do manual operacional de RBC. Foi um exercício muito bonito, porque é só com esse exercício que nós podemos alcançar os níveis que desejamos no âmbito de RBC para que esse programa se torne um programa de fato nacional. As discussões que aqui foram feitas vão enriquecer ainda mais este manual e vão ajudar na edificação de um programa de RBC. Eufémia Amela, representante do Conselho Nacional da Ação Social, considera que esta iniciativa pode ajudar a reduzir as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência. O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, Saúde à Iniciativa, e acredita que vai ajudar na inclusão das pessoas desta camada social. As pessoas com deficiência têm potencial, são parte da sociedade e gostei muito porque também são formadas as próprias famílias que dão apoio a complementar o trabalho dos ativistas na reabilitação destas pessoas com deficiência. Eu acho que esta parte que viemos aqui discutir, no sentido de levar o programa para o nível do governo, também é um passo muito significante. Eu gostaria que isso fosse consolidado mesmo.